Eu sou José Gomes Temporão, nasci em Portugal, filho de uma família muito humilde de pequenos comerciantes que migraram no pós-guerra para o Rio de Janeiro. Estudei medicina na UFRJ, no Rio de Janeiro, e desde a época de estudante me envolvi na luta contra a ditadura, na luta pela democracia, com a questão da saúde pública, com o SEBS, com a estruturação do SEBS. Depois eu fiz residência em doenças infecciosas e durante um período de cinco anos eu cliquei numa metalúrgica de médio porte na Baixada Fluminense, em Mesquita, onde eu fazia clínica médica, eu atendia os operários e seus familiares. Mas naquela época eu já estava muito próximo da turma da Fiocruz, Maruca, Mário Hamilton, Ana Maria Tambelini, e teve um episódio bem curioso, que Ana Maria estava precisando de um espaço para fazer uma pesquisa muito ousada, que envolveria análise da linha de produção, agravos à saúde, mas também estudo de antropologia do modo de viver daquelas famílias na sua localidade. E nós fomos então conversar com o dono da indústria, que vinha a ser amigo do meu pai. Eu levei a Ana Tambelini para conversar com ele, preocupado, porque o que ele vai entender das coisas que a Ana Maria naquela época falava, que poucas pessoas entendiam, digamos assim. E, curiosamente, ele achou ótimo aquele negócio de fazer uma pesquisa, plena ditadura militar, isso aí foi possivelmente em 79, por aí, e nós fizemos a tal pesquisa, que parece que foi bastante interessante. Bom, eu estive no Vale do Jequitinhonha, eu participei do Projeto Rondon, e fiz muita coisa na minha carreira, mas eu destacaria os 32 anos como professor e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, a minha participação junto com Eleutério Rodrigues Neto e muitos companheiros no então INAMPS, antes da Nova República. Depois, já na Nova República, como secretário de Planejamento do INAMPS, quando o Ézio Cordeiro foi presidente. Eu ocupei uma série de outros cargos, presidente do Instituto Vital Brasil, depois presidente do Instituto Nacional do Câncer, secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde e ministro quatro anos durante o segundo mandato do presidente Lula. E agora, acabei de concluir mais uma etapa, que foi a estruturação do Instituto da União dos Países Sul-Americanos, o Instituto de Saúde da União Sul, que é uma espécie de organização pan-americana da saúde para a América do Sul. Acabei de concluir meu mandato e passei o bastão para a ex-ministra da Saúde do Equador, Karina Vance. Esse instituto foi criado por decisão dos presidentes da República, dos 12 países sul-americanos, com sede permanente no Brasil. É uma entidade pública intergovernamental internacional. Tem o Conselho de Ministros da Saúde, que é quem define a política, é esse coletivo, e está vinculado diretamente à Secretaria-Geral da Unasul. É interessante esse instituto, porque não tem nenhum bloco econômico ou político no mundo que tenha uma instituição como essa. Na União Europeia você tem um observatório de saúde, você tem nos países do Caribe, do Caricom, também uma estrutura de saúde, mas um instituto para disseminação de conhecimento, formação de quadros estratégicos, discussão de alternativas e caminhos inovadores para a saúde no continente sul-americano é bem singular. Esse instituto foi criado, quando eu era ministro, nós tomamos a decisão em 2010 de criar esse instituto com sede permanente no Rio, por proposta do Brasil, e ele começou como um projeto pré-instituto sul-americano, e agora a presidenta Dilma, no ano passado, assinou o decreto de estruturação desse instituto que está em pleno funcionamento. O financiamento desse instituto é feito pelos 12 países da América do Sul de maneira compartilhada, muito parecido com as contribuições que o Brasil dá para a OMS e para a OPAS, ou seja, cada país tem uma cota e aloca recursos para esse fundo. O nome do instituto é Instituto Sul-Americano de Governo e Saúde, ISAGES. Bom, 1979 foi um marco na estruturação da reforma sanitária brasileira. Naquele momento, você tinha uma efervescência a nível nacional sobre a questão da saúde, de debate, discussão. Você tinha produção acadêmica interessantíssima, a tese doutorado do Sérgio Arroca, o dilema preventivista. Você tinha Cecília Donângelo na USP, produzindo coisas muito interessantes. Muitos estudos, teses baseadas no marxismo e no estruturalismo. Ao mesmo tempo, você tinha muita discussão em movimentos de bairro, em sindicatos, no SEBS, que de uma certa forma dava o tom, digamos assim, puxava o debate. E o interessante de 1979 foi a realização do primeiro simpósio da Câmara dos Deputados, Saúde da Câmara dos Deputados, foi a apresentação pelo Sérgio Arroca do documento A Questão Democrática no Campo da Saúde. O interessante é que esse documento, que foi, na verdade, ele não foi redigido pelo SEBS, ele foi escrito pelo Reinaldo Guimarães, José Luiz Fiore e Ézio Cordeiro. E ele foi tão brilhante no sentido de poder, num documento curto, político, objetivo, conseguir, ao mesmo tempo, colocar essa efervescência intelectual do campo da nova saúde pública brasileira, que acontecia nos departamentos de medicina preventiva, nos institutos de saúde pública, das universidades, mas também essa grande dinâmica popular, ligada à igreja, movimentos de bairro, sindicatos, sindicatos de profissionais de saúde, sindicatos de trabalhadores, metalúrgicos. E ele consegue, esse documento, A Questão Democrática, fazer uma síntese do diagnóstico da questão da saúde naquele momento e apontar caminhos. Então, ele é um divisor de águas. Se nós pudéssemos considerar o capítulo Saúde da Constituição como a certidão de nascimento do SUS, mas esse documento, A Questão Democrática, ele está na gênese do capítulo Saúde da Constituição. Por quê? Porque, a partir dali, foi possível chegar à oitava Conferência Nacional de Saúde com uma tese fortemente baseada nesse documento. Então, eu diria até que hoje, 40 anos depois, em 2016, nós estamos precisando de um novo documento sobre a questão democrática no campo da saúde, porque, evidentemente, é uma outra conjuntura, é um outro país, é uma outra realidade, mas velhas questões que se colocavam naquele momento retornam agora nessa crise que o Brasil vive, política, ética e econômica. O tema da relação público-privado é um tema importante, fascinante e fundamental. Eu tenho a seguinte visão. Desde que o Brasil é Brasil, o exercício privado da medicina, da assistência à saúde, sempre existiu com as Santas Casas. Depois, nos anos 70, 80, com o Inampes, onde a maior parte da prestação de serviços de saúde era através dos hospitais privados. Ou seja, esse é um fenômeno que é importante, mas ele pode ser completamente, digamos assim, absorvido por esse ideário reformista, desde que essas relações entre o público e o privado estejam de maneira claras, transparentes, e essa relação contratual seja sob a égide do direito público. A questão, para mim, é outra. A questão que nós estamos vivendo hoje, com dois subsetores, na verdade, um setor público que atende 75, 80% da população brasileira em todas as suas necessidades, que é o SUS, e, de outro lado, um outro setor muito dinâmico do ponto de vista do capital, de planos de seguro-saúde. E na raiz dessa questão está, a meu ver, uma dubiedade e uma contradição, que era que, na retórica, mesmo no processo constituinte, as confederações de trabalhadores, ou seja, o lado mais dinâmico e consciente do operariado brasileiro, inclusive dos trabalhadores do setor público, na retórica sempre apoiaram o SUS, mas, na prática, nos seus acordos coletivos, brigavam por uma medicina, um atendimento à saúde privado de qualidade. Então, essa contradição que persiste até hoje, ela não mudou, a meu ver, é o leito através do qual o processo de crescente capitalização da medicina se deu. Por quê? Porque essa dinâmica é uma dinâmica que foge do controle do Estado. Só no ano 2000 foi criada a ANS, que até hoje não conseguiu, digamos assim, plenamente cumprir essa função de regulação. Na verdade, você tem aí uma luta crônica, antiga, permanente e persistente, de luta pela apropriação dos fundos públicos. Então, esse setor tão dinâmico, ele sobrevive, em parte, graças à renúncia fiscal e subsídio, que, segundo o IPEA, hoje, montam a 25 ou 30 bilhões de reais por ano, que são a renúncia das pessoas físicas e jurídicas no imposto de renda devido, quando abatem as despesas com hospitais, planos, seguros e outras despesas, e também renúncia para a indústria farmacêutica e renúncia para as entidades filantrópicas. Isso hoje soma praticamente 30 bilhões. Então, essa é uma dimensão, essa é a dimensão, digamos assim, macroestrutural. A outra que você se refere, que é a da gestão de unidades ou de redes, que é uma outra questão. E aí, a meu ver, essa, a meu ver, é um ponto pouco debatido no campo dos sanitaristas. Pouco debatido, eu não vou dizer, não é bem pouco debatido. Ele não é corajosamente, transparentemente debatido, porque há grandes divergências aí. Existe um segmento que eu diria que é minoritário, com uma visão política ideológica muito forte, no sentido de que temos que ter uma carreira nacional para o SUS, totalmente amarrada no regime jurídico único, com estabilidade plena dos funcionários. Visão com a qual eu discordo radicalmente. Não vejo por que médicos e outros profissionais de saúde têm um regime diferenciado de qualquer trabalhador brasileiro. Existem uma linha com a qual eu me alio, que é que defende uma administração mais moderna, com profissionalização da gestão, mas com contratos seletistas para o quadro de funcionários, quando eu defendi a questão das fundações públicas regidas pelo direito privado. E tem uma outra versão, digamos assim, mais flexível, ou mais ambígua também, que defende uma flexibilização maior, que estaria exemplificada, por exemplo, na questão de OS, terceirizações. O fato é que hoje o SUS vive um dilema nesse campo, que é a proliferação e a disseminação de N modelos de gestão, onde o Estado está perdendo o controle, porque são múltiplas entidades públicas e privadas administrando essa rede assistencial. Em algum momento nós vamos ter que enfrentar esse debate. Espera, espera, só um minutinho, só. Vamos parar só de um pouquinho. Desse ponto, dessas duas dimensões, e aí fecha. Bom, então nós temos no campo do que podemos chamar de relação público-privado duas dimensões. Uma dimensão é, ao mesmo tempo que foi feito nessas décadas, um gigantesco esforço de estruturação do sistema único de saúde, com todas as suas fragilidades, mas também com todas as suas importantíssimas conquistas. E, de outro lado, paralelamente, uma rede privada que se estrutura e se fortalece, fortemente sustentada politicamente pelos sindicatos e confederações de trabalhadores do setor público e privado, que vivem essa contradição, essa dualidade. Na retórica, somos SUS desde criancinha. Na prática, meu plano de saúde para mim e para minha família. Não é o exemplo mais candente dessa realidade, e é que grande parte dos profissionais de saúde que trabalham no SUS não usam o SUS para suas necessidades cotidianas de assistência. Tem plano de seguro privado, inclusive a GEAP, que atende a todos os funcionários públicos, assistência médica. Então, isso está na raiz dessa questão. A outra dimensão trata-se da discussão sobre os modelos de gestão de unidades públicas ou redes integradas públicas. E isso, nos últimos anos, veio no debate, de um lado, uma visão mais, digamos assim, rígida, de regime jurídico único a nível nacional. Uma outra, que eu defendi quando o ministro, que foi fortemente combatida, que era um modelo de fundação pública, mas regida pelo direito privado, contrato CLT, gestão profissionalizada. E uma terceira, mais flexível, digamos assim, que defende múltiplos modelos para a gestão dos hospitais e redes públicas, tipo OS, terceirizações e outros modelos. Então, eu acho que já passou da hora do movimento da reforma sanitária enfrentar essa questão com clareza. Recentemente, o professor Gastão Wagner vem defendendo um modelo diferenciado, baseado em regiões, e que teria uma entidade, curiosamente, como era o INAMPS, o difunto INAMPS, nos anos 70 e 80, que poderia ser uma autarquia pública especial, mas regida pela CLT, no caso dos contratos de trabalho. Então, esse eu diria que é um tema, os dois temas, né? São absolutamente importantes, candentes e fundamentais para o futuro do sistema único de saúde. A questão do controle social, da participação social nessa questão. O Brasil inovou ao criar as conferências a cada quatro anos, os conselhos municipais, estaduais e o Conselho Federal. Essa é uma outra discussão que caberia também uma certa reflexão sobre, especificamente, o que nós tivemos nessas décadas de avanço e quais são as fragilidades e quando devemos ir. Mas, quando a gente pensa nesses três modelos que eu coloquei, nessas três dimensões da relação público-privado, existem outras. Eu escolhi essas três. Eu acho que o grande diferencial aí, quando você olha para as três, quer dizer, uma mais de RJU rígido, fundação pública regida pelo direito privado, terceirização, OS, fragmentação. Eu acho que tem algumas questões que são importantes aí. A primeira é que, no modelo do RJU, você tem uma estrutura muito rígida que, embora em tese, cria uma carreira que poderia dar mais qualidade, mais estabilidade aos funcionários. Por outro lado, o gestor perde muito em agilidade, em capacidade de gestão. Basta dar um exemplo bem singular. Hoje, o Instituto Nacional do Câncer, que é uma referência brasileira em câncer, se precisar contratar um neurocirurgião porque um se aposentou, ele vai demorar dois anos. É inviável. Ou seja, você tem que ter um outro modelo, que é o que eu defendo, onde você tem mais autonomia e flexibilidade, evidentemente, com controles rígidos, prestação de contas, metas, indicadores. Então, eu acho que a questão, de um lado, da capacidade organizacional e de controle público sobre os modelos é central, e, de outro lado, a questão da transparência e do controle social. São as duas dimensões. Então, eu apostaria num modelo que pudesse dar conta, ao mesmo tempo, de uma forte indução pública e controle, embora a rede pudesse ser operada por contratos com prestadores privados, e, ao mesmo tempo, que abrisse em seu desenho possibilidade de gestão compartilhada entre profissionais de saúde, gestores e sociedade. Eu acho que eu apostaria num modelo por aí. Um modelo que contemplasse as duas vertentes. De uma certa forma, ele traria um pouco de cada um, de cada uma, né? Mas dando um pouco mais de flexibilidade para o gestor, mas colocando esse gestor sob o controle público forte e controle social também. Isso mudaria a questão do financiamento do SUS, a luta hoje? Porque a nossa luta hoje pelo financiamento do SUS não distingue o objeto final onde ele vai ser aplicado, distingue o bolo orçamental. Bom, a questão do financiamento, talvez o tema financiamento do SUS é o tema que mais se escreveu, se falou, se chorou nas últimas décadas, né? É o tema muito importante, porque o SUS já nasce subfinanciado quando, exatamente logo após a Constituinte, e logo após a promulgação da Constituição, em 1990, ele perde exatamente o orçamento do INAMPES. O INAMPES é extinto, né? E os recursos da Seguridade Social que viriam para o novo Ministério da Saúde não vêm. Então, essa perda é o V0 do subfinanciamento que se mantém de maneira crônica até hoje. Na verdade, a questão do subfinanciamento, a meu ver, não pode ser discutida olhando apenas para o setor saúde. Por quê? Porque, na verdade, trata-se de uma questão histórica da sociedade brasileira que é a questão da utilização dos fundos públicos, da priorização de utilização dos fundos públicos e da questão da justiça distributiva e da questão da maior ou menor regressividade da estrutura de impostos e tributos. Então, hoje você tem uma estrutura muito regressiva onde os mais pobres pagam, proporcionalmente, muito mais do que os mais ricos. Eu vou dar um número estarrecedor. Segundo a Receita Federal, em 2015, 70 mil brasileiros, em média, declararam no seu imposto de renda uma renda média de 4 milhões de reais anuais. Esses 70 mil brasileiros detêm, portanto, 8,6% da renda nacional. E eles pagaram, em média, 6% de imposto sobre esses 4 milhões. Parece que não é necessário dizer mais nada. E é bastante interessante observar que, mesmo em conjunturas de governos mais progressistas, como foram os governos do PT, essa estrutura ficou intacta, intocável. Não só essa, muitas outras estruturas perversas ficaram intactas. Então, eu acho que qualquer discussão sobre financiamento, eu prefiro usar um outro termo, sustentabilidade econômica do SUS. Qualquer discussão sobre a sustentabilidade econômica do SUS estará fadada ao fracasso se olhar apenas para dentro do setor saúde. Tipo, vamos criar um imposto específico para a saúde, vamos instituir impostos sobre produtos que fazem, causem dano à saúde, como alimentos industrializados, processados, bebidas alcoólicas, tabaco. A única possibilidade de você viabilizar do ponto de vista macroeconômico do SUS é radicalizar na luta pela reforma fiscal e tributária, que, na verdade, nada mais é do que uma nova realidade onde quem tem mais, pague mais impostos. Um bom exemplo desse paradoxo, dessa contradição, é o momento que nós estamos vivendo agora. Quer dizer, nós tivemos aí um golpe sustentado pelo parlamento, pelo judiciário e pela grande mídia. O governo que tomou de assalto o poder apresenta uma agenda radical do ponto de vista neoliberal e do ponto de vista fiscal, para a perplexidade nossa, a grande solução é uma drástica limitação do gasto social, do gasto público, que é o que está na emenda 241. Então, essa emenda, já existem vários estudos do IPEA, do Conselho Nacional de Saúde, mostrando que isso terá um impacto extremamente dramático sobre o SUS já subfinanciado, que agora caminha para o desfinanciamento. Estima-se que nos próximos anos o SUS possa perder, em termos reais, cerca de 60 bilhões de reais. Então, é uma medida... Eu não estou nem me referindo à questão da educação ou das outras políticas sociais. Está na agenda também a desvinculação, por exemplo, das aposentadorias, do reajuste real do salário mínimo e uma série de outras medidas de reforma da Previdência Social que se somam nesse cenário. Mas a emenda 241 será particularmente danosa. Quando você vê que, ao mesmo tempo que se propõe, portanto, um drástico corte na quantidade de recursos alocados nas políticas sociais, especificamente na saúde, e, ao mesmo tempo, se sinaliza para ampliação da oferta de planos de saúde populares ou simplificados como maneira de ampliar o acesso, o cenário está colocado. É uma visão defendida por segmentos importantes da sociedade que sempre defenderam o que o SUS deve ser para os pobres e para as pessoas que podem, de alguma maneira, custear diretamente, ou através de empresas, ou através de desembolso direto, mercado, plano de seguro-saúde. Isso é exatamente, vamos dizer assim, é uma síntese de tudo que nós não queremos, que a nossa luta não foi para criar um SUS para os pobres. Foi dar início ao que Sérgio Arouca chamou do processo civilizatório. Quer dizer, a saúde como um indutor de mudanças estruturais na sociedade brasileira. Não só no campo da assistência, mas também no campo das demais dimensões da vida que impactam direta e indiretamente a saúde pública. Existem várias contradições nesse processo. Uma delas está no próprio Congresso brasileiro. Na Câmara de Deputados, você tem uma bancada da saúde, alguma coisa em torno de 200 deputados federais estão ligados direto ou indiretamente à saúde, sendo médicos, empresários. grande parte, ou parte importante desses deputados, tem interesses no orçamento público do SUS. Seja sobre a forma de serem proprietários ou coproprietários de hospitais que prestam serviços ao SUS, seja por participarem de organizações filantrópicas que prestam serviços ao SUS. Ou seja, essa é uma contradição que nós temos que trabalhar, porque essa contradição pode acabar sendo positiva no sentido de alguma medida dentro da 241 que, por exemplo, tire a saúde dessa regra ou crie para a saúde uma regra diferenciada. Então, eu creio que existem sim contradições que devem ser exploradas nesse processo. E eles estariam em oposição aos interesses do capital estrangeiro que recentemente recebeu o sinal verde para entrar de salto alto na economia da saúde no Brasil. A questão do capital estrangeiro, na verdade, o que aconteceu, se eu não me engano, já em 2015, que foi a aprovação de uma lei que a presidenta Dilma sancionou, ela formalizou uma situação que, na prática, já estava praticamente, de fato, acontecendo. Não creio que haja resistência ou contraposição dessas entidades privadas que prestam serviços ao SUS, mas que também prestam serviços a planos de seguros. Essa é uma especificidade do sistema de saúde brasileiro. A mesma estrutura hospitalar vende serviços ao governo e vende serviços para o mercado. Pelo contrário, eu acho que isso aí, na visão desses empresários e desses serviços, abre possibilidade de aporte de capital. Então, isso é complexo. Por que isso é complexo? Porque quando um fundo de Singapura entra no mercado brasileiro adquirindo hospitais, ele passa a exigir dessa rede adquirida um desempenho que remunere seus acionistas. Então, a lógica econômica se subverte completamente. Quer dizer, eu não tenho uma rede de hospitais para prestar adequadamente um serviço de qualidade público, mesmo que privado, mas sob contrato público. Eu tenho um negócio que tem que render benefícios pecuniários para acionistas pulverizados que moram em qualquer lugar do planeta. Então, essa é a grande questão. E, infelizmente, esse tema específico da entrada do capital estrangeiro no centro de saúde não foi adequadamente debatido. Eu diria que ele não foi debatido. Ele tramitou fechado dentro do Congresso Nacional e não houve nenhum debate mais ampliado sobre seus riscos e outros problemas. Na verdade, não convive, porque a grande parte do capital que já entrou foi destinado especificamente para o mercado privado. Foi a aquisição da Amil pela empresa americana e do grupo DOR, se eu não me engano, que o fundo de Singapura adquiriu. São os dois grandes exemplos. E também, curiosamente, não houve uma grande entrada como talvez alguns esperassem. E por quê? Porque, na verdade, o setor saúde, do ponto de vista do macrofinanciamento, da macroeconomia, está em crise. Não só o SUS está subfinanciado, agora desfinanciado. Acabei de ler no jornal que a Unimed Rio, que tem um milhão de almas cobertas, corre o risco de ser liquidada pela ANS, porque está em profunda crise econômica, como a de São Paulo, está já em intervenção. Então, você tem aí uma questão também importante de desequilíbrio da questão econômica, também do setor privado. Bom, a questão do papel do legislativo nesses 40 anos é bem interessante. Você, de um lado, não pode deixar de afirmar que, na Constituinte, os legisladores deram um grande passo no sentido da estruturação do SUS. Foi um momento importante e brilhante do Parlamento, mesmo que, sobre a égide do Centrão, que era o grupo de deputados de vários partidos, que se autodenominava Centrão, foi exatamente o Centrão, voltando a uma questão anterior que nós já tratamos, que defendeu, até o fim, a inclusão daquele artigo que o exercício da medicina é livre à iniciativa privada. Foi o Centrão que botou aquilo ali, porque na versão original do movimento da reforma sanitária, essa questão não estava colocada dessa maneira. Se aparecesse, apareceria com certeza em uma outra redação completamente distinta. Agora, quando você acompanha ao longo dessas últimas décadas, o Congresso Nacional é um dos responsáveis pela manutenção do subfinanciamento. ao nunca enfrentar com coragem e aprovar com coragem uma solução estável e estruturada para a questão da saúde. Mas eu chamaria a atenção também... O Congresso é contraditório com uma sociedade como essa dinâmica toda, por exemplo, aprovou uma lei importantíssima, que é um dos programas de maior sucesso da saúde pública em todos os tempos, que é o do tabagismo. Então, o Congresso Nacional aprovou uma lei que, por exemplo, proíbe a publicidade de tabaco. E hoje você tem uma redução brutal do número de fumantes na sociedade brasileira. É um programa de grande sucesso, onde o legislativo cumpriu um papel importante. Mas, em muitas outras dimensões, se omite por interesses econômicos e por interesses políticos. Eu chamaria a atenção, por exemplo, da questão da publicidade de cerveja, onde o Congresso Nacional engaveta qualquer iniciativa no sentido de restrição. Ou, mais recentemente, eu diria, nos últimos anos, um novo fenômeno que vem acontecendo no legislativo muito preocupante, que é iniciativas onde o legislativo busca assumir responsabilidades do executivo, papéis ou funções do executivo, legislando, por exemplo, aprovando tempo do diagnóstico ao tratamento para determinadas patologias. indo contra recomendações da Anvisa, que, por exemplo, iria colocar restrições ao uso de alguns medicamentos anorexígenos para perda de peso. E o Senado aprovou uma resolução do Senado voltando atrás nessa decisão da Anvisa. Ou seja, isso expressa, de um lado, a meu ver, interesses econômicos colocados pelo complexo médico industrial, e, de outro lado, iniciativas que o legislativo está saindo do seu fulcro, da sua missão, do seu espaço, e invadindo áreas onde... Imagino que não tenha nada a ver você aprovar uma lei estabelecendo prazos para atendimento. É uma coisa completamente disparatada. E isso vem se exacerbando. Existem inúmeros projetos de lei do Congresso tramitando que caminham nesse sentido. Bom, essa questão do modelo, desde o início, o SUS foi concebido em cima da universalidade, da integralidade, do controle social, da descentralização para estados e municípios. Então, o que aconteceu? Nós fizemos uma radical descentralização. Quem viveu aquele período ainda sob a égide do INAMP, era um sistema altamente centralizado. Nós fizemos, mudamos o sistema de ponta cabeça. E você teve, e aí você teve grandes avanços, porque você criou capacidade de gestão e alocou na ponta do sistema milhões de trabalhadores, e estruturou uma rede que não existia naquela época. Eu queria destacar muito isso, quer dizer, qualquer análise que nós façamos hoje do SUS, dos seus dilemas, das suas contradições. Em 1988, nós não tínhamos nada. Nós tínhamos os ricos, que pagavam diretamente pela atenção à saúde, os trabalhadores, formalmente inseridos no mercado de trabalho, que tinham a proteção do seguro social, e a grande maioria dos brasileiros, que eram atendidos pela filantropia e pela caridade, morriam à míngua, sem assistência. Nós estamos em um outro momento. Nessas décadas, nós estruturamos redes, programas, políticas, extremamente importantes. E formamos milhões de profissionais de saúde dentro da filosofia do ideário do SUS. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Então, é uma outra discussão. Eu acho que é necessário, há um consenso acadêmico ainda, e talvez eu diria que já sendo bastante discutido entre os gestores, Conais e Conasemes, de que esse modelo radicalmente descentralizado para os municípios não se sustenta. Mesmo com as iniciativas da tripartite, dos espaços de construção de consenso, das bipartites, ele não se sustenta também, entre várias questões, pela questão da escala econômica da atenção. Você tem centenas de pequenos hospitais com um número muito pequeno de leitos que são inviáveis economicamente. E você tem a necessidade de trabalhar com redes integradas, desde um PSF de qualidade, com NASF, com CAPES, com Vigilância Sanitária Epidemiológica, com policlínicas, com hospital de referência. E isso exige você integrar, articular, dependendo da região que você está trabalhando, dezenas de municípios. Centenas de municípios. Então, acho que a Brasco vem discutindo essa questão e a ideia é de nós caminharmos para um modelo regionalizado, com a criação de cerca de 400 regiões de saúde, mas regiões de saúde que tivessem autonomia administrativa, onde os três níveis de governo estivessem, de maneira integrada, exercendo a gestão, evidentemente, com coparticipação financeira dos três níveis, controle social e a criação de carreiras. E aí é uma grande discussão, se você pode criar uma carreira para o PSF nacional, por exemplo, que fosse atrativa e impedisse o que você tem hoje, que é uma grande rotatividade dos profissionais que passam pela saúde da família. Eu acho que a saúde da família é tão importante como porta de entrada que ela deveria ser objeto de desejo da maior parte dos profissionais do campo da saúde do ponto de vista de fazer ali a sua vida profissional. Mas, para isso, você tem que ter uma estrutura que lhe permita progredir, que lhe permita aperfeiçoar, estudar. Então, acho que houve uma radicalização no processo de municipalização, que é uma grande fragmentação. e o momento agora é de repensar um pouco esse modelo e a questão das redes integradas com base em regiões, em macro-regiões, me parece que seja o caminho. Acho que o movimento Regiões e Redes está dando uma contribuição importante para esse debate. Eu penso que o movimento Regiões e Redes, por exemplo, vem dando um conteúdo bastante importante para esse debate. Eu insistiria que ele comece a se corporificar ainda muito no nível acadêmico e das corporações. Ainda não chegou ali, ainda não houve uma grande ampliação, um grande debate, por exemplo, que a Abrasco organize um seminário, um congresso nacional para debater essa questão. E chamando todos aí, o Conselho Nacional de Saúde, as entidades, os profissionais, os especialistas, para que daí saia, por exemplo, uma proposta de um projeto de lei para o Congresso Nacional que possa dar um outro desenho ao sistema único de saúde, do ponto de vista da macro-gestão. É que vendo esse cenário que você descreve, eu percebo o SEBS com um papel histórico de poder aglutinar essas correntes não corporativas. E sair do mérito acadêmico que a Abrasco, de alguma maneira, engessou nos últimos 30 anos, do meu ponto de vista, e que é a minha bronca com a academia, como disse o professor da Unicamp, Pedro, por favor, não mencione isso na sua resposta. Sim, sim, sim. Mas que o SEBS, nos seus 40 anos de vida, talvez tenha energias para exercer um papel catalisador nessa mobilização por regiões, redes, e o papel acadêmico da Abrasco, sem ser corporativo. O que você poderia comentar a respeito? Bom, eu vejo o SEBS nessa trajetória aí como um ator político fundamental. Eu fui presidente do SEBS em 1980 e participei ativamente, principalmente no Rio de Janeiro, e nós tivemos muitos SEBS durante esse período. O SEBS da revista Saúde e Debate, onde começou a publicar artigos que tratavam da questão da saúde de uma maneira absolutamente inovadora e foi um instrumento de disseminação do conhecimento e também de construção de quadros e de movimentos, fortalecimento de movimentos muito importante. Teve seus altos e baixos, tem a famosa charge do Enfio, da crise do SEBS. Afinal, o que é o SEBS? Ele não é um partido político, ele é superpartidário ou transpartidário. Ele é o centro de pensamento crítico, ele organiza o povo. O que ele é? O Enfio fez uma charge brilhante que era um monte de gente do SEBS, um em cima do outro deitado e um terapeuta ouvindo o SEBS na análise. Para onde vai o SEBS? É a crise do SEBS. Mas o mais importante é que o SEBS sobreviveu. Ele voltou agora a ter núcleos, alguns muito ativos, como o Grupo da Bahia. Não estou acompanhando muito de perto todos eles, mas o da Bahia, por exemplo, me chama a atenção, com muitos seminários e muita mobilização. Fez o milagre de manter a revista funcionando durante esse período, que é uma coisa dificílima, considerando as restrições de financiamento e de estrutura para isso. E eu diria que o SEBS, nesse momento, seria a única entidade que, de uma certa forma, paira sobre essas paixões, ou corporativas, ou acadêmicas, ou sindicais, e teria condições de liderar, por exemplo, um novo debate de para onde vai o SUS e para onde vai a reforma sanitária nessa nova conjuntura que se abre para o Brasil, extremamente delicada, de fragilização da democracia, de ataque às políticas sociais, de privatização radical. E eu chamaria a atenção desse patrimônio que nós temos, que é esse exército de sanitaristas, de profissionais formados. E que nós temos que pensar que nós não estamos sós, que tem muita gente preocupada com isso e capaz de lutar por isso. e vejo no SEBS um agente político com todas as condições de liderar, não no sentido de hegemonizar essa discussão, mas no sentido de trazer todas as dimensões desse debate, todos os atores políticos desse debate, para o que eu imagino que possa ser um novo documento, a questão democrática no campo da saúde, 40 anos depois. E essa questão da presença ou da terceirização da gestão pública no campo da saúde pública, ele me parece importante, mas eu queria chamar a atenção para algumas contradições. é a seguinte, mesmo em municípios onde o prefeito é do campo progressista, a maioria deles mantém que herdaram OSs de um governo anterior mais conservador, tem mantido as OSs. E por quê? Por várias questões e por vários problemas. Uma é a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal coloca limites rígidos a gastos com o pessoal. Então, muitos prefeitos, a única maneira que eles têm hoje, o único instrumento que eles têm de ampliar cobertura e ampliar acesso, oferecendo mais serviços, é contratando uma organização social porque ela não entra na conta de pessoal. Então, eu já estive com vários prefeitos do PT e de outros partidos do campo progressista que me colocam essa questão. Olha, eu não tenho que manter porque se eu não conseguir, eu vou ter que fechar serviços. Então, você veja que essa questão, ela é uma questão até bem complexa porque ela tem essa questão de uma lei que todo mundo elogia, que diz que é muito importante, foi um grande avanço para o país, mas que talvez tenha que ser mexida um pouco para poder dar conta dessa outra realidade. A outra é a velha discussão que a gente não conseguiu avançar de uma lei de responsabilidade sanitária que também coloque, que possa colocar de maneira clara quais são as responsabilidades dos gestores e do controle social em relação às políticas de saúde. E que possa, então, portanto, dar garantia de que no exercício do cargo público e do poder e da implementação das políticas de saúde, esse gestor seja obrigado a cumprir determinados padrões do ponto de vista de transparência, de cumprimento de metas, de cumprimento do que está na Constituição e na lei orgânica do SUS. Então, acho que são duas questões. Agora, eu insisto, voltando lá para aquele bloco que nós discutimos, eu acho que a saúde pública tem que discutir essa questão da gestão das unidades públicas de maneira séria, porque aquelas três dimensões que eu coloquei, uma mais que puxa o tempo todo para uma visão mais vertical e rígida do RJU. Um modelo público mais flexível e um modelo baseado basicamente em OS ou em falsas cooperativas ou outras terceirizações que eu acho que não é o adequado, está no momento de a gente discutir isso com seriedade. A questão da saúde no contexto latino-americano, eu poderia falar melhor sobre o contexto sul-americano, já que eu participei nos últimos quatro anos da Unasul, bem de perto. Em 2010, os ministros da Saúde da América do Sul, os 12 ministros, aprovaram um plano quinquenal com cinco prioridades. Determinação social da saúde, sistemas universais, formação de recursos humanos, vigilância sanitária epidemiológica e acesso a medicamentos. É evidente que a saúde no contexto sul-americano foi fortemente influenciada pelo Brasil, pelo exemplo brasileiro. A situação hoje é bem distinta, porque, na verdade, a Unasul foi um... ao contrário do Mercosul, que é um acordo econômico, a Unasul foi um acordo político de fortalecimento da América do Sul, integrando o continente através de várias políticas sociais, econômicas, de integração do continente, culturais, educacionais, de saúde e outras. E ela foi lá fortemente liderada pelo presidente, pelos três presidentes, Kirchner da Argentina, Lula e Chávez. O cenário mudou radicalmente. O importante foi que nós conseguimos, nessa janela de oportunidade, manter a estrutura do Instituto, e ele agora está em plena vigência e trabalhando. Mas essa questão, eu destacaria a questão dos sistemas universais. Essa questão está sendo vista no contexto sul-americano de uma maneira muito positiva. Mesmo países que tinham um sistema de saúde um pouco assim, como o Chile, por exemplo, a Michelle Bachelet, a presidente, está fazendo uma reforma que, em certa medida, aproxima um pouco do ideário do nosso sistema imunológico de saúde. A Argentina, talvez seja, a Argentina e Colômbia, talvez sejam exemplos mais complexos, porque a Argentina, por exemplo, mantém o sistema de saúde como era o nosso nos anos 60, com caixas controladas por sindicatos, cada um contrata os seus prestadores, é completamente distinto. O Equador, por exemplo, avançou muito para o modelo mais próximo do modelo brasileiro, a Bolívia também, o Peru mantém uma coisa mais heterodoxa. Mas essa questão é tão importante que, veja, a Organização Mundial da Saúde e a OPAS decidem colocar um debate contrapondo os sistemas universais um modelo diferente que eles chamam de cobertura universal. Ora, cobertura universal não me diz nada, porque a cobertura universal pode ser, eu posso cobrir toda a população de um país por um pacote de serviços precários. então há uma tensão aí a nível internacional, eu diria, entre o conceito de sistemas universais, que o Brasil continua sendo, mesmo nessa conjuntura tão difícil, a referência e cobertura universal que cabe, é o guarda-chuva onde cabe tudo, cabe plano, simplificado, cabe tudo. Contar uma história aqui bem interessante, quando eu era ministro eu estava numa reunião em Londres de ministros da saúde do mundo inteiro. e essa reunião ela teve uma sessão coordenada pelo Sir Michael Mormont que é um dos mais brilhantes sanitaristas do mundo e onde nós tínhamos cada ministro dez minutos para falar do seu sistema de saúde. Então tinha gente das Américas, tinha gente da África, da Ásia. Muito bem, ao final ele faria alguns comentários, ele fez vários comentários e o último comentário dele foi o seguinte, ele falou assim, para concluir, eu queria dizer para vocês o seguinte, vocês querem mesmo saber o que está acontecendo de inovador na saúde pública mundial de verdade? Olhem para o Brasil, aprendam português e vejam o que está acontecendo lá. Isso foi em 2010. Então, eu diria que essa visão mundial de que o Brasil vinha construindo alguma coisa muito inovadora e muito importante foi muito forte. Infelizmente, esse processo hoje se perde porque a própria presença internacional do Brasil em vários espaços está se degradando de maneira acelerada. Eu queria lembrar aqui um brilhante sanitarista, sebiano, Carlos Gentili de Mello. O Carlos Gentili de Mello, quando eu era presidente do SEBS, ele ligava com muita frequência para a minha casa, sempre à noite. E era muito engraçado porque quando ele ligava eu sabia quem era porque tocava o telefone, eu atendia silêncio do outro lado da linha. Aí eu, alô, silêncio, alô, aí ele falava, temporão? Sim, Carlos Gentili de Mello. Aí ele começava, ah, porque eu vou para o seminário aqui, o seminário ali, o SEBS, vou lançar meu livro do SEBS, o SEBS foi a entidade que publicou os primeiros livros do Gentili e o Gentili dizia o seguinte, o sanitarista, aí eu lembrarei também de Nelson Rodrigues, o sanitarista está condenado ao otimismo e ele se autodenominava um otimista incorrigível. Então, mesmo que nós estejamos passando uma conjuntura muito difícil, que ela, e esse processo que nós estamos vivendo, ele está inconcluso, a gente não sabe para onde essa coisa vai e nós temos aí, temos eleições domingo agora e temos em 2018, é um momento delicado, eu acho que, por outro lado, você tem uma, esse acúmulo que eu já falei, é outro país e outro setor saúde, nós não podemos jamais esquecer que nós fizemos muita coisa e essas coisas estão vivas, estão aí no dia a dia, a população está usando, está utilizando. Então, eu chamaria muita atenção de que com todas as dificuldades, nós temos que nos apoiar aonde? No que nós temos de concreto. segundo, nos trabalhadores que constroem cotidianamente o SUS e que têm essa visão progressista, essa visão que o Aroca nos deixou do SUS como um processo civilizatório. E eu acho que nós temos que radicalizar a luta política na base. Eu acho que há uma ruptura perceptível hoje no Brasil entre a representação política formal e a dinâmica social. Você tem um país vibrante com o movimento de periferia, de cultura, de jovens, de negros, de mulheres, LGBT. Você tem, evidentemente, também movimentos de direita, democracia. Mas essa base que fervilha não se vê representada nessa estrutura formal. Então, eu não sei se nós vamos em algum momento caminhar para uma coisa como a Espanha fez, quer dizer, surgir um novo ator político que é o Podemos lá, ou na Grécia, se isso vai se dar sob a forma de um novo ator político, um partido político, de uma frente de partidos. Mas eu diria que levar essa questão da saúde para esses movimentos novos que estão surgindo, aí o SEBS tem um papel fundamental e todos os outros atores do campo da saúde me parece importante. O complexo agora é que nós vamos ter que manter a chama acesa na estrutura institucional que é o SUS real do dia a dia e estar na base junto das pessoas do povo para levar essa questão da saúde e trabalhar essa questão da saúde para que ela volte numa nova conjuntura com força maior. Acho que o Mais Médicos foi uma proposta, é uma proposta extremamente importante e valiosa. o momento em que foi lançado a maneira como foi lançado trouxe muito conflito com a categoria médica. Eu lembro de uma frase do Giovanni Berlinguer quando ele veio nos visitar aqui nos anos 70 pensando um pouco sobre a experiência italiana, da reforma italiana e ele dizia o seguinte é difícil fazer a reforma sanitária contra os médicos. então ele nasceu numa conjuntura de muito debate muita desconfiança desconfiança não eu diria de radical oposição das entidades médicas mas os resultados que nós temos as informações que nós temos inclusive de estudos já realizados é que os resultados do ponto de vista de saúde pública são importantíssimos. Então você pegar os 300 e poucos municípios brasileiros mais pobres e colocar ali um profissional e nós sabemos com todas as limitações porque são limitações estruturais mas populações que nunca tiveram um profissional de maneira permanente criando um vínculo e acompanhando a saúde dessa pessoa acho que não tem nada mais valioso do ponto de vista humano do que essa questão do vínculo que se estabelece entre quem sofre e quem está ali para ajudar. que está se perdendo muito infelizmente no exercício da medicina onde os médicos hoje ao invés de tocar o paciente ou de escutá-lo pedem logo uma ressonância e nós temos médicos esses 15 mil médicos que estão aí grande parte deles vem de Cuba que tem uma visão humanista uma tradição de trabalhar em condições adversas muito grande. Seria curioso pensar instigante também o que está acontecendo em termos de construção de uma consciência política sobre saúde nessa população que está sendo atendida por esses profissionais o que está mudando muda apenas bom, agora eu estou mais satisfeito que eu estou me sentindo estou sentindo que o governo está me colocando aqui um profissional sério eu me sinto apolido eu me sinto mais seguro a minha mulher se sente mais segura a minha filha que está grávida se sente mais segura o meu neto se sente mais seguro essa é uma dimensão uma outra dimensão seria bom, finalmente eu estou sendo reconhecido como cidadão porque eu estou tendo acesso a um serviço que é um direito meu nunca me deveria ter sido negado mas tem uma outra dimensão essa seria a interrogação se esse encontro histórico desses atores cria alguma outra uma consciência superior do ponto de vista político de fortalecimento do sistema público do SUS como uma coisa que deve ser preservada fortalecida e construída para as futuras gerações quando você olha um pouco para a dimensão institucional do SUS então você tem o governo federal lá o Conselho Nacional de Saúde você tem o conjunto de secretários estaduais no Conais o conjunto de secretários municipais no Conasemes e você tem um encontro ali na tripartite a tripartite se sofisticou quer dizer ela tem hoje comissões permanentes temáticas você tem especialistas trabalhando ali é uma coisa bem brasileira que a gente criou quer dizer para aprovar uma política nacional é um gigantesco esforço que pode demorar anos por quê? porque você tem que discutir a exaustão você tem que fazer estudos macroeconômicos você tem que discutir o impacto lá na ponta às vezes há muita resistência dos gestores estaduais ou municipais sobre iniciativas do governo federal e vice-versa quando a iniciativa é na ponta o governo federal diz bom, mas quem vai pagar essa conta? e quando a iniciativa é federal diz não, mas quem vai fazer isso? vai recair sob a minha responsabilidade de executar é muito delicado e exige uma capacidade de construção de consenso muito grande mas eu diria que esse espaço institucional ele tem uma alimentação dada do ponto de vista político que é que inevitavelmente até pelo seu DNA de formação ele se debruça e se aprofunda sobre políticas institucionais embora você possa perceber em alguns momentos em algumas conjunturas vamos dizer a rejeição da CPMF que teve um grande debate em 2007 onde o Conas e o Conas se posicionaram como atores políticos eles se posicionam como atores políticos em alguns momentos mas esse posicionamento ele tem claras limitações porque são secretários vinculados a partidos que tem um cargo de confiança em governos e de um ministro e de enfim isso limita então eu vejo que a entidade que tem condições de trabalhar com essas estruturas mas lhe dando uma qualidade diferencial do ponto de vista de mobilização e introduzindo conteúdos que não vão sair dali mais estruturais mais políticos é o SEBS quer dizer então o SEBS tem que trabalhar também com essas entidades tem que trabalhar com o Conselho Nacional está no Conselho Nacional tem que trabalhar com o Conas tem que trabalhar com o Conasens mas dando qualidade a esse debate acho que essa grande contribuição que o SEBS pode dar porque o SEBS vai trazer um olhar distinto diferente ele vai estar ouvindo o que está acontecendo na ponta na base não na visão institucional na visão popular ele vai estar tem uma escuta também com a academia o que está se pesquisando se pensando de inovador então acho que o SEBS pode cumprir um papel diferente bem importante o SEBS e o SEBS o SEBS